Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Senhorita Aprendada. No vídeo de hoje você verá uma lista de nomes compostos para meninas que ajudará você a escolher o nome ideal para sua filha. Vamos para o vídeo? Ana Júlia, Liz Melina, Laura Jasmine, Maria Aloisi, Bárbara Rebeca, Jade Aloisi, Agatha Helena, Bruna Rafaela, Maria Jade, Heloisa Catarina, Alice Carolina, Júlia Beatriz, Radassa Melissa, Gabriela Vitória, Maria Sara, Eduarda Sofia, Clara Laís O vídeo de hoje está ficando por aqui pessoal, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tchau! E aí